Governador Wellington Dias, hoje foi a Brasília para participar de um encontro com o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, além de outros governadores, participaram também desse encontro. O objetivo é estudar maneiras de acelerar a vacinação, falar sobre o atendimento e evitar a Covid-19. Iala Sena, direto do cidadeverde.com, acompanhou não só a reunião, como também a entrevista depois da reunião, né, Iala? Foi um encontro importante para os governadores e até para o Brasil em relação a esse combate à Covid-19. Manhã de reunião aí, Joel, entre os governadores e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os governadores, eles foram ao Ministério justamente cobrar um cronograma mais realista de vacinação contra a Covid-19. Em coletivo, agora há pouco, o ministro Queiroga confirmou que até setembro vai receber em torno de 175 milhões de doses da vacina, que vai, segundo ele, avançar aí na imunização em todo o Brasil. Sobre antecipação, foram vários temas, né, que foram abordados. A gente vai destacar alguns mais importantes e aí você acompanha no portal Cidade Verde. Sobre antecipação das doses da AstraZeneca e da FAES, né, que é um pedido dos governadores, eles dizem que o ministério está fazendo um estudo e só após esse estudo vai poder autorizar ou não e ser incluído aí no plano nacional de imunização. Outro tema também que foi colocado é a vacinação dos adolescentes e jovens entre 12 e 17 anos aí, a imunização contra a Covid-19 e o ministro reafirmou aí para os governadores que também os técnicos e pesquisadores estão focados nesse tema justamente, mas por enquanto é preciso aguardar ainda um estudo, uma nota técnica para saber se autoriza ou não isso em todo o país. Na coletiva, viu, Jorge, o ministro, ele reclamou aí de alguns estados que estão adotando medidas que não estão aí incluídas no plano nacional de imunização. Por exemplo, alguns estados adotaram vacina diferente para a grávida, estão autorizando a vacinação acima de 12 anos, então esse tipo, ele disse que por enquanto ainda não há autorização do Ministério da Saúde. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista do ministro. Então a decisão que nós tomamos hoje é que se mantenha a agidez do PNI. Se algum secretário entende de maneira divergente, ele apresenta a sua irresignação ao grupo, e o grupo vai deliberar de tal maneira que consigamos avançar. Claro que existem peculiaridades, a forma de oferecer essas doses, se é nas salas de imunização, se vai ser feito o drive-thru, se vai ter o apoio da iniciativa privada, que são coisas muito próprias de cada município. Mas as bases técnicas, elas têm que ser tomadas no âmbito técnico, com a participação de todos, para que tenhamos homogeneidade na conduta em relação à aplicação de vacinas. Na reunião, o governador Wellington Dias, que presidiu essa reunião com o ministro Marcelo Queirova, ele pediu aí uma revisão populacional, porque está havendo muitas distorções aí no número de doses com a quantidade de pessoas de cada cidade. O IBGE, o ministério adota uma estatística do IBGE que ainda está muito atrasado, então foi pedido essa revisão, e também o governador falou sobre essa posição aí de vacinar os adolescentes acima de 12 anos, e que realmente o Piauí e os estados vão aguardar esse estudo do ministério. Vamos ouvir aí. Se tiver antecipação, o que é possível, quais as vacinas, em relação também à população acima de 12 anos, já há, como foi apresentado em andamento, um estudo em relação aos abaixo de 18 anos com probabilidades, e caberá ao Plano Nacional de Humanização uma regra nacional. Da mesma forma, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação e integrado com estados e municípios, vão agora estabelecer eixos em relação ao retorno às aulas, os cuidados em relação ao retorno às aulas, e ficou acertado que, em situações específicas, em que se tem ali o índice de transmissibilidade, de adoecimento em um município, haverá liberdade para, neste caso, adotar medidas também onde, em primeiro lugar, a saúde. Jorge, nessa reunião, a regra básica foi isso, é justamente uma regra, a palavra-chave, na verdade, a palavra-chave foi regra nacional, para que vala para todo o país e não precisar o Estado adotar situações divergentes um do outro. Então, foi pedido, foi feito esse pedido aí de uma regra nacional, e também os governadores solicitaram que o Ministério, ele articule junto aos laboratórios aí, para que intensifique a vacinação, porque eles querem, pelo menos, zerar até outubro a vacinação da população acima de 18 anos, que é essa meta que os governadores pediram aí para o Ministério, e ele disse que vai estar analisando e que até agora, até setembro, está vindo aí 175 milhões de doses aí contra a Covid-19. Mais informações, você confere aqui no Portal Cidade Verde, Joelson. Informações no cidadeverde.com, que também traz informações sobre alguns municípios, Iala, que tem registrado o maior número de casos de Covid-19, isso virou uma espécie de estudo da Secretaria de Saúde, Iala Sena. É, Joelson, o Portal Cidade Verde vai trazer, nós estamos concluindo aqui o levantamento, mas é uma constatação aí de alerta, levantamento da Secretaria Estadual de Saúde aponta aí os 20 municípios no Piauí com maior risco de incidência da Covid-19. Essa pesquisa leva em conta o número de casos aí da doença nos últimos 14 dias com relação à população de cada cidade, né? Então, os municípios, vamos ver uma cartela que nós recebemos, foi solicitada a CESAP, elas não encaminharam uma cartela. Os municípios, por exemplo, de Demerval Lobão e Baixa Grande do Ribeiro, aparecem com maior risco, levando em conta a incidência. São 22 mil casos por 100 mil habitantes. É uma técnica lá que a Secretaria faz em relação a 100 mil habitantes. Em seguida, vem Lagoa do Barro, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Landris Salles, por exemplo, esses dois municípios, 18 mil casos para 100 mil habitantes. Vem Urussuí, Piripiri, Bertolinha, Francisco Macedo, José de Freita, Monsenhor Gil, Bom Jesus, a incidência, viu, Joé? Essa é 14 mil para 100 mil habitantes, é um número bastante elevado para a CESAP. Vem Morro do Chapéu, Floriano, Hugo Napoleão, Belém do Piauí e as três últimas cidades aí, Oeiras, Antônio Almeida e Santa Cruz, com 12 mil casos para 100 mil habitantes. Nós ouvimos aí a coordenadora do setor de epidemiologia da CESAP, Amélia Costa, que falou um pouco sobre essa situação desses municípios com maior índice de incidência, o perigo da transmissão, o arrisco da transmissão. Nós temos casos hoje ocorrendo na faixa etária de 18 até 40 anos de idade. Mudou a faixa etária, mudou o perfil. Por quê? Justamente por conta desse acesso, dessas aglomerações, em todos os municípios do estado nós recebemos denúncia. E a gente precisa chamar a atenção das autoridades, inclusive da vigilância epidemiológica, vigilância do agravo. É importante que a gente faça essa, tenha, assuma essa responsabilidade para nós termos uma situação de controle. Joel, a CESAP está aí alertando, usa a máscara, o distanciamento, evitar aglomeração, são ações básicas aí para evitar esse índice, esse risco aí de incidência. Mais informação no portal Cidade Verde. Mais informações com Yala Sena e equipe no CidadeVerde.com. Muito obrigado, Yala. Um abraço. Um abraço para você, Yala, BR Obró. Gostei da camisa? BR Obró. Está chegando, hein? Já chegou ou está chegando? Está chegando, está chegando. É. Não, está chegando. Me preparando psicologicamente já. E preparando também as pessoas em torno de você. BR Obró, camisa de Yala Sena. Um abraço. Yala Sena. Amém.